PENSA RÁPIDO Ui, só de ouvido até fiquei com arrepilos. Uma praia cheia de gente é horrível. É só confusão e barulho. Parece pegarmos os clientes todos da Praia Marca em dia de saltos e colocaram-nos todos na praia com uma grua. E para arranjar o lugar para a toalha? É pior do que estacionar em Campo de Orico. Por isso é que quando vejo uma praia apanhada de gente, penso da mesma maneira que um militar no Iraque. O que dava jeito aqui era uma granada de mão. Eu quando me encontro nesta situação, rodeado de tanta gente, sinto sempre que estou no meio de uma página do Onde Está o Oli. Só que neste caso é mais. Onde está o idiota do Salvador que aceitou fazer praia com 600 pessoas? Já sei o que é que estão a pensar. Agora o ouvinte até pode estar a dizer Ah, é na boa Salvador. Eu estou na praia mas está pouca gente. Calma, salsichas. Isso também não quer dizer nada. Sabem que pessoas na praia como formigas em casa. Primeiro vemos só uma ou duas marotas, mas se não tratamos logo delas, não tarda nada, vêm as outras e ficamos com o Nosa Live só de formiga. Por isso, e seguindo esta ordem de ideias, já sabem, se quiserem fazer praia descansados, toca a borrifar as pessoas ao vosso lado com o Dume Dume. Vão ver que resulta.